O que é que ele fica? Ai! Sem querer, porra! Tá muito lag, velho. Vamos lá na cabeça dele de bolinha? Ai porra, tem um aqui, cara! Como assim, louco? Tem um aqui? 120? Kebaco? Meu Deus! Meu Deus! Alguém clipe esse na live, velho! Mano! Alguém clipe na live, por favor, velho! Eu tenho um pouco de boia